Música Meu amor, você vai ser solto hoje A polícia provou que o Rubens e a Genoveva mataram o Nico E que também raptaram o Filho da Esperança É incrível o que o Rubens é capaz de fazer Mas o importante é que tudo se esclareceu, meu amor Aurora, obrigado por você nunca deixar de me apoiar apesar de tudo Eu nunca deixaria de te apoiar, meu amor E hoje à tarde você vai sair daqui, vai estar livre Aurora, eu quero ficar perto de você todos os segundos Quero, eu quero te sentir ao meu lado Não quero me separar de você nunca mais Por favor, diz que aceita se casar comigo Aceito, Mariana Eu te amo, eu te amo e também quero me casar com você Já, já, já Meu amor Agora aprecio muito mais a minha liberdade A gente não valoriza o que é poder fazer o que quer Te ligar a qualquer hora Te procurar Te beijar Como a Aida está? Muito triste Por isso eu ainda quero ficar aqui na casa dela, tá? Uhum Aida Agradeço muito o seu apoio e sinto muito o que houve com seu pai É que não apenas ele saia com essa desgraçada da Genoveva o tempo todo Mas eles se aliaram ao infeliz que causou a morte do Paulo O meu pai é um homem mau, ele não ama ninguém É uma pena que não tenha te valorizado E não tenha percebido o mal que te fazia com tudo isso Eu estou muito triste, muito decepcionada, não Mas você tem que se sentir orgulhosa Porque apesar dele, você é uma boa pessoa E tem muitas pessoas que gostam de você ainda Tá Mariano Me disseram que você já estava por aqui Não é cedo demais? Talvez você queira tirar uns dias de folga? Não, não Tenho muita coisa pra fazer Além do mais, eu vou precisar de tempo livre pra minha lua de mel Me desculpe por falar assim, doutor Sem fazer um jantar formal com o senhor e o meu pai presentes Na prisão eu percebi que tenho que aproveitar cada momento que puder pra ficar com a Aurora Doutor Alcazar Me concede a mão da Aurora? Agora sim Concedo de bom grado, Mariano Concordo que você se case com a minha filha Estou convencida de que a ama Olá Chegou Oi pra todos Aurora Oi Agora sim você vai falar o que vamos festejar Ah, nós vamos festejar Finalmente um dos meus maiores sonhos que vai se tornar realidade Eu vou me casar com o Mariano Que felicidade Até que sim, Mariano Vai com a Aurora Deus parabéns Obrigada Querida, estou muito feliz por você Que bom Que felicidade Espera, espera, espera aí Mas com permissão de quem? Vocês acham que resolvem sozinhas? Porque aqui está a Joaninha Que é como a segunda mãe da Aurorinha E ela não disse que deu autorização pra isso E também acho que... Mas eu sei que ela concorda Concorda Claro que eu concordo Casem sim Aurora Não sabe como eu fico feliz que você seja esposa do meu filho Eu sei que serão muito felizes Porque vocês se amam Joana, por favor Eu quero que você faça o meu vestido de noiva Mas é claro, meu amor Agora sim eu vou ver você feliz vindo nas provas Eu vou te ajudar Você vai ficar maravilhosa Ai, muito obrigada, Pathy Nossa, eu estou tão emocionada Porque eu finalmente vou me casar com o Mariano Que diferença De quando você ia se casar com o Martins É, é que me casar assim como eu estou agora Completamente apaixonada Não tem comparação A Aida e a Tereza vão ser as madrinhas? A Aida sim, mas a Tereza não sei Olha, comadre Como acha que a minha filha faltaria, Aurora? Vocês são tão amigas De vezes, de vezes, não é? Oi, minha filha Oi, madrinha Como você está, querida? Ai, eu estou muito feliz Eu já estou preparando o meu casamento E todos os papéis do divórcio Ai, querida O que eu posso dizer se já é fato que vai se casar? Senta, filha Eu vou te apoiar como estou fazendo com a Aurora Ela já vai se casar com o Mariano? Ai, minha filha Como é possível que ainda não saiba? É que a Aurora preferiu ficar longe de mim Desde que está com ele Eu não acho que ela esteja errada Vai que o Mariano tenha de novo uma recaída por mim Ai, até parece Isso não vai acontecer Não mesmo Eles vão se casar muito apaixonados E eu também, mamãe Olha, nós podemos ver logo seu vestido de noiva Porque com o da Aurora e o seu Eu vou ficar doida, filha Não Não, não, não O meu eu posso comprar Por quê? É o Adrinha Eu não quero que você se canse E também você já tem esse compromisso com a Aurora Já que você considera ela a sua filha E eu também não acho certo tomar o seu tempo É melhor você se dedicar de corpo e alma Para esse vestido da Aurora Afinal, o meu casamento só vai ser no civil A Teresa disse que os pais dela estavam mortos Não acredito nisso E fez isso na minha frente Que cinismo Dona Regina, eu sinto muito É que me dava medo pensar do que minha filha era capaz de fazer para ganhar dinheiro E andar com gente rica Ela trocou o amor por dinheiro mais de uma vez Mas jamais achei que renegasse a própria mãe Uma coisa era não querer que soubessem que nasceu e cresceu aqui Mas Renegar a própria mãe Ai, dona Regina, não me leve a mal Mas a senhora devia ter dito a verdade, a repórter Pra que Aurora? Acha que valia a pena? A Teresa nunca me amou Sempre achei que amasse a Joana Que preferia que a Joana fosse a mãe E não eu Mas eu me enganei, Aurora Ela também renegou a Joana Humilhou ela Disse que Que era a babá dela Uma empregada Ai Minha comadre sempre teve razão A Teresa me dá medo Joana Eu vim aqui te dizer Que você tem uma filha assim Essa filha sou eu Aurora Obrigada E aí, doutor Já aprendeu a lição Ou ainda tá querendo mais? Para Por favor Eu Posso conseguir o dinheiro É que Eu não Não consegui falar Com a minha filha Eu Que pena Mas que pena Você já sabe como as coisas funcionam aqui Nunca vou perdoar Por você ter matado meu amigo Nico Eu não matei Olha Eu trouxe um presentinho pra você E aí Manda um abraço pro Nico Não Perdeu, amigo Não 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 Ô filhinha Eu já te disse Que esse rato de periferia Não pode entrar na minha casa Ai, desculpa, senhorita Com sua licença Quando você souber O que eu vim fazer aqui Você vai entender Que ela fez muito bem Em me deixar entrar O que você quer? Eu só quero te dar uma Triste notícia O seu pai morreu O que? Não Eu não acredito Mas é verdade Se você quiser Liga pra prisão E pode perguntar Eu só vim aqui te contar Pra que você não fique sabendo Pelo telefone Mas, olha só Ele deve ter sofrido muito Porque Ele foi esfaqueado Não E você vem zombar de mim Nem sequer sentir respeito Pela morte, Tereza Ai Não Você não vale nada Não vale nada E eu acho que você Tá muito enganada Eu valho muito mais Do que você Tanto como mulher Quanto financeiramente Então, Aida Como você não tem O seu próprio dinheiro Só tem o dinheiro Da sua mãe E além do mais Também é filha De um presidiário Eu não vou me rebaixar A falar mais com você Tchau Ah, oi Nossa, que bom ver vocês Eu já sei que vão se casar E quando vão me dar o convite Não seja cínica, Tereza Nem pense em colocar os pés na igreja Nós não queremos mais ver você E íamos te convidar Porque a sua mãe e a Joana Queriam que você estivesse No nosso casamento Mas depois do que você fez com elas Se afaste delas e de nós Você perdeu não apenas Uma boa mãe, Tereza Mais duas Tereza Você conseguiu perder a minha amizade Você não vale nada Boa noite, senhora Sou o Tenente Robles Da polícia rodoviária Da polícia rodoviária? O que que houve? Um acidente de automóvel Na estrada E entre os objetos Que encontramos Estava esta identidade Arthur O que aconteceu? Fique calma, senhora O Arthur de la Barreira Ele é o meu marido Me diz o que aconteceu Onde ele está O que que aconteceu? O carro capotou Mas não encontramos o seu marido Como assim? Mariana E aí, como está o Arthur? Ele já reagiu? Não, ainda não Por favor, Mariana Estou te implorando Salva ele Não importa o quanto isso vai custar Nós mandamos vir um especialista De onde for Mas... Por favor, Mariana Não se trata disso, Tereza Mas do Arthur conseguir reagir Ele é jovem É forte Mas perdeu muito sangue Num caso como esse Nunca se sabe Ai, por favor Por favor Salva o Arthur Tenta de tudo De tudo Estamos tentando Eu te garanto Tudo bem Não por você Mas pelo Arthur Pelo que for Mas salva o Arthur Olha Eu vim te dizer Que as possibilidades dele Sobreviver são bem pequenas A Luisa não está na cidade, não é? Não Não, ela não está Eu já avisei a Lúcia Se tem alguma coisa Para dizer para ele Diz agora, Tereza Talvez não passe dessa noite Tereza A única coisa boa Que ela fez na vida Foi resgatar você, Arthur Mas você vai esquecê-la Eu te amo, Arthur Eu te amo Precisamos de mais alguns dias Para o Arthur ficar completamente bem Mas ele tem sorte De ter sobrevivido Ai, eu estou muito feliz Que ele tenha reagido É a primeira vez em muito tempo Que te vejo se preocupar Com alguém que não seja você Eu amo o Arthur Bom, se isso é verdade, Tereza Então pensa Porque você também perdeu ele Ele tem outra namorada E não quer saber de você Pensa em tudo que você perdeu O seu dinheiro não serve para nada Você está sozinha Você fez tudo errado, Tereza Mas pode se arrepender E fazer o que é certo Pode recomeçar Quem sabe longe daqui Com outra pessoa Ainda há tempo Vamos Finalmente o Arthur vai sair do hospital E está feliz Assim como a Luísa Que está ótima na gravidez Fico feliz pelos dois E vocês souberam da Tereza? Bom, ela está contente Porque o Arthur está bem Nós falamos com ela Mas parece que não quer mudar É o meu maior desgosto na vida Que aconteça o que acontecer Ela não vai mudar Bom, é melhor falarmos de coisas alegres Afinal, amanhã é o grande dia É, sim, Aurora Finalmente vão se casar É, foi por isso que nós viemos aqui Sabe que eu gosto muito da senhora Se alguém cuidou de mim E me ajudou quando minha mãe faleceu Foi a senhora Por isso quero pedir que me acompanhe na igreja Filha Papai Você está maravilhosa Obrigada, papai Muito linda Obrigada Eu estou nervosa Eu enfeitei o carro com muitas Flores e adornos Ficou bem bonito Muito obrigada, Roberto Ah, mas não tão bonito quanto a noiva Esse Mariana é um sortudo Obrigada Escuta, doutor Eu posso perguntar uma coisa? Sim, pode falar Olha, eu estava pensando que... O senhor não gostaria que a minha Joaninha acompanhasse a Aurora até o altar Assim como se fosse uma segunda mãe Você está falando sério? Você não se incomodaria? Ao contrário Eu sei o quanto se gostam Por acaso vocês não gostariam disso? Claro que sim Só que... Obrigada, Roberto Na verdade, Joana Você é uma mãe para minha filha Ah, então não se fala mais nisso Eu te agradeço, Roberto E não vai mais me chamar de doutor gorducho Não, como assim? Quem se lembra disso? Ninguém, não é? Mas a gente vai tomar um cafezinho Claro que sim Como não? Oi, dona Regina Ai, meu Deus Deixa eu te ver, meu filho Eu não sei o que é de costume Mais nervoso que quando fiz minha primeira cirurgia Ah, não se preocupe Agora também vai correr tudo bem Dona Regina Me dá a sua benção Claro que sim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que o passo que você vai dar hoje Seja o primeiro em um caminho de paz e felicidade Que ao lado dessa que será sua esposa Seja muito feliz pelo resto da sua vida E que Deus te abençoe E te dê muita luz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Dá pra ver que tá nervoso, filho Até esqueceu a flor? Sua mãe deve estar feliz e orgulhosa De te ver assim lá do céu Ah, peraí, me dá isso aqui Tem que ficar muito bonito É agora Seja feliz Obrigado Cuide bem dela Obrigado Obrigado Eu, Aurora, estou aqui diante de Deus, nosso Senhor, para dizer que te amo, Mariana. Que me sinto muito feliz de me tornar sua esposa e que estou disposta a ser fiel e te amar todos os dias da minha vida. Eu, Mariana, quero que Deus e todos os nossos familiares e amigos sejam testemunhas do meu compromisso e que saibam que vou me dedicar a te fazer feliz até que a morte nos separe. De pé, por favor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso caia sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O noivo já pode beijar a noiva. O noivo já pode beijar a noiva. Estamos cumprindo com todas as tradições. Não pode se queixar. Ai, meu amor. Eu juro que sempre sonhei com um casamento assim. Mas sabe o que é mais importante? O quê? O que vamos viver, você e eu, como um casal de agora em diante. Eu vou te fazer feliz todos os dias da sua vida. Eu também. Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Sobre, dime como debo ser para olvidarme de tus besos y borrar tu nome de mim, de mim, de mim. De mim, de mim, de mim, de mim. De mim, de mim, de mim. Está com sede? Não. Ai, meu amor, esses dias foram incríveis. Não posso acreditar em tudo que temos em comum. Gostamos das mesmas coisas. Isso é porque nós dois vemos a vida da mesma maneira. Mas isso não significa que não vamos ter problemas mais adiante. Não, é claro que não. A vida não é perfeita. Eu quero que a gente faça a promessa de que vamos lutar todos os dias pelo nosso amor e para sermos felizes. E que nós vamos nos respeitar, que vamos nos amar e vamos nos proteger. E juntos vamos vencer todos os obstáculos que aparecerem. Eu te prometo. 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 Tchau.